Evo tá sem, calma aí Evo aí, ô Didi? Ah não, eu pego a munição aqui e pego o Evo na minha casa Tô duas Evo no baú aqui, Azul, o que que tem? Ah não, não preciso pegar tanta bala não Que eu tô com 80, eu largo o 80 aqui, ó Largo o 80 aqui, ó Largo o 80 aqui pra rapaziada Aí é que eu largo aqui E eu dupei, dupei sem querer Fa-ca-da Nossa, dupei duas vezes, pá Nossa, tô dupando sem querer Ô facada, tá ouvindo? Nossa, olha só Puta que pariu Olha só, o dupe me persegue Meu senhor, meu Deus do céu